Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Não vou chorar Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Não vou chorar Mas chegou ao fim Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que fez todo o amor Não vou chorar Não, 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 não Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Não vou chorar Mas chegou ao fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por que será que tem que ser assim A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade Nos teus olhos deixa a mente Solidão abusa Foi tão bonito e tão intenso e tão maravilhoso A nasceu E a vida nos revela a cada dia Uma nova cena Uma nova cena Um quarto e um outro mundo E você chega Me deixa Me olha Uma nova cena E me diz então Valeu Foi bem A noite A noite A noite A noite A noite Levas Levas E a noite A noite E a noite Enquanto durou, mas chegou ao fim Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia Que fiz todo amor, não vou chorar Não, 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 não Nem vou me arrepender Enquanto durou, mas chegou ao fim Oh, 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 oh